Fala pessoal, acho que na volta, espero que sim, da notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta que vocês caminham conosco. Críticas e sugestões construtivas nos ajudam a crescer. Obras do AME mais regional e do idoso de Ribeirão Preto. Início na segunda, 5 de abril de 2021, link da rádio CBN de Ribeirão Preto, partilhado no status do WhatsApp, Prisma Eucolose, no dia 3 de abril de 2021, sábado, 3 horas e 13 minutos da tarde. Então, já começou, foi anteontem atualmente falando. Bom, é isso aí, precisa realmente cuidar dos idosos. Estou olhando aqui para ver se dá para complementar mais alguma informação neste assunto. Bom, tomara né, o idoso precisa ser respeitado né, carregou o país nas costas, se nem no fim da vida não tiver sossego vai ter quando? Tem mais, chique na bota.